A gente abre a edição desta segunda-feira falando sobre a crise financeira que tem atrapalhado e muito a arrecadação nos municípios. Em Rio Preto, o pagamento de alguns impostos e taxas tiveram uma redução e isso prejudica a economia como um todo. Uma queda de 3 milhões e 600 mil reais na arrecadação do município. Esse foi o saldo apresentado pelo secretário da Fazenda de Rio Preto. Dos 453 milhões e 600 mil reais esperados para serem recolhidos de janeiro até abril deste ano, a prefeitura arrecadou 450 milhões. Isso é fruto da crise que nós estamos passando no Brasil. E São Paulo, mesmo sendo o estado mais importante, o mais rico, também sofre os reflexos disso. Os números são do primeiro quadrimestre deste ano da receita corrente do município, do qual são somadas as arrecadações de impostos, como o IPTU, taxas, tributos e outras contribuições. A arrecadação do imposto que mais teve queda nos quatro primeiros meses deste ano foi do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 12% a menos. Isso quer dizer que a população está fechando a mão mesmo, gastando só o necessário. Mas o setor do comércio não teve contribuição para esta queda na arrecadação, tanto que nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, as vendas tiveram um crescimento de 2%. Acreditamos que a necessidade de fazer com que as pessoas venham fazer suas compras devem aumentar as vendas daqui para o final do ano. Entre as arrecadações tributárias que apresentaram queda estão o IPTU, cuja meta era de 92 milhões, porém o total arrecadado foi de 87 milhões, queda de 6,1%. A arrecadação com imposto de renda também ficou abaixo da meta, menos 1,1%. Este economista diz que a crise financeira interfere diretamente na arrecadação de municípios, do Estado e da União. Mas que é possível não deixar que isso interfira tanto na economia, é que os responsáveis não teriam feito o dever de casa direito. As famílias e as empresas têm que se adequar à realidade e os governos não necessariamente se adequaram à realidade. Por isso que a maioria, municípios, estados e a União estão nessa dificuldade, que não se adequaram a uma redução na receita. Deveriam ter tido uma política de austeridade, de redução nos gastos também, para equilibrar receita e despesa. O secretário da Fazenda afirmou ainda que, de um modo geral, as receitas do município estão dentro da meta estipulada para o início do ano e que agora o desafio é equilibrar o orçamento até o final do ano. Nós não podemos deixar de tomar as medidas que são importantes, necessárias, para que a gente não perca o equilíbrio das contas. Temos que equilibrar despesa, custeio com a arrecadação. Nós não podemos nunca abrir mão desse equilíbrio. E por conta desse tipo de situação, a Prefeitura de Presidente Prudente colocou em prática hoje o programa de recuperação fiscal, o REFIS. Até o dia 31 de agosto, os contribuintes com débitos de IPTU, ISS e taxas de alvaraz poderão fazer a renegociação. O contribuinte deve procurar a Coordenadoria Fiscal e Tributária da Prefeitura de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 5h da tarde. A expectativa do Poder Executivo é de arrecadar cerca de R$ 10 milhões. R$ 10 milhões. R$ 10 milhões.